Olá, rapaziada! Beleza? Deserte aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a prévia da atualização do dia 16 de 8 de 2023 e também do update do Global Labs de sexta-feira. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Já deixa o like no começo do vídeo para você não se esquecer e deixar aí nos comentários também o que você achou do conteúdo que está chegando. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Rapaziada, manutenção amanhã mesmo, dia 16, 4 horinhas. Prévia da atualização, renovação do Salão Secreto de Marni. Essa renovação do Salão Secreto de Marni, eu acredito que seja o conteúdo que estende o tempo que você consegue usar durante o dia, né? Aquele esquema uma hora funcionando, uma hora recarregando, uma hora on ou uma hora off, né? Então, totalizando 12 horas por dia, acredito que seja isso. Tesouro adicionado, retiro do Krogdalo. Esse tesouro aqui a gente viu no update do Global Labs da semana passada. Então, basicamente, é para quem tem os três cavalos T10, você meio que junta eles, né? Então, você consegue andar com os três juntos. Quem tem os três T10, basicamente, acho que é só conversar com o NPC e ganhar esse tesouro, porque já é muito difícil fazer os três. E aí você consegue escolher o cavalo que você quiser na hora que você quiser, né? É só escolher lá no tesouro realmente e ser feliz. Bem legal esse tesouro aqui. Nova função para abrir itens, para abrir vários dos itens que os trabalhadores trazem após uma tarefa. Isso aqui é também que está no Global Labs, então algumas bolsinhas que os trabalhadores trazem. Parece que dá para você abrir elas. Mas não sei se mudou alguma coisa na aquisição dos nodes, porque eu não lembro de coletar essas bolsas antes. Mas tá aí, depois qualquer coisa eu vou passar no Global e a gente dá uma olhada. Aquisição aprimorada de lixo em algumas zonas de monstros, basicamente é um buffzinho no spot. Mudança no retorno da oportunidade de participação na guerra de base e na recompensa individual. Também uma alteração, uma melhoria. Adicionada a tecla de atalho, Ctrl F, para o recurso Cadê Meu Item? Então Ctrl F, para você procurar um item. Uma tecla de atalho padrão aí, acredito que dê para customizar. Melhorado o recurso de localização do NPC. Adicionado o guia de aprimoramento de equipamento para novos aventureiros. Então explicando aí para os novos aventureiros que às vezes é um pouco confuso o guia de aprimoramento do BDO, mas depois que você acostuma fica bem tranquilo. Alguns eventos que foram encerrados, né? Eventos encerrados foram Twitch Drops e Palácio do Mar. Recompensas especiais do Palácio do Mar. Poder combinado, impulsionado através da missão da guilda. Black Desert Prime Game Drop. Fim antecipado do evento de vida em forma de reativação. Extensão do evento de proteção de cristais. Então, mas aqui é se você morre em qualquer spot, seu cristal é protegido. Só é isso que eu não lembro do que se trata esse evento aqui. Fim antecipado do evento de vida em forma de reativação. Eventos de vida, treinamento cultivo que deveriam terminar no dia 16. Terminaram mais cedo. Ah, então o evento já acabou. Ué. Bom, tem um evento aqui, Black Desert Prime Game, né? Esse aqui é de hoje, do dia 15. Então ele tá rolando, né? E quais são as recompensas? Uma empregada, né? Basicamente é só você ir lá no Prime Game, resgatar o cupom, ativar aqui no site e ganhar uma empregada de armazém. É isso aí, rapaziada. Mais uma empregada de graça para você no BDO, que tem o Prime, né? Então, só assinar o Prime, só dar sub e ser feliz. E é isso. Do BDO SA, é isso aí. Do Global Labs, aí já tem mais coisas. Tem do dia 8 do 4, sexta-feira, e do dia 28 do 7, que é o que eu comentei, né? Que teve aí as atualizações, basicamente, que saíram para a gente hoje. Aí, me identificou que a página não tá em inglês, tá em coreano. Fechou. Deixa eu ver se eu acho aqui o que vai chegar para a gente amanhã. Talvez chegue alguma coisa para as classes também, né? Vamos ver. Essa aqui é a habilidade do Black Spirit Rage, né? Da UTSA, ou da Megu. Da Megu, é aquele Furet do Espírito Negro. Hum, conteúdo tirou... Mas aqui já chegou para a gente, né? Tirou as correntes marítimas. Será que eu tô no update certo? Não tô no update errado. Então, é isso. Acho que... Ah, tá. É por isso. Não teve update do Global Labs na sexta-feira agora, né? Sexta-feira, dia 11. Não teve atualização. Tá aí. A atualização foi cancelada. Então, tem aqui a notícia. Cancelou a atualização. E aí ia ser no dia 11. Ué, mas também não teve. Estranho. 11 do 8. Era para estar aqui, não? É, só tem atualização do dia 4. Deixa eu ver. Dia 4 ou não? Do dia... É, 4 do 8. É isso aí. Deixa eu ver. Se tem alguma coisa. Mas acho que não. Ah, o update vai acontecer oficialmente no dia 16. Amanhã também, né? Ah, então finalmente vai dar para registrar. No Global Labs, né, pessoal? No Global Labs ainda não é para a gente. Então, os elixir de HP e MP vai ser, vai dar para colocar no inventário da família e também ser registrado no mercado do jogo. Para quem tiver poção sobrando, né? Investimento em node sem trocar de personagem. Manutenção 1. Manutenção 1. É, investir no... No, 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 no node. Even after withdrawal. Não sei o que seria isso, né? Mesmo depois de você... Ah, tá. Mantenha o investimento no node, mesmo depois de você retirar o ponto do node. Sei lá, se eu pôr o node do manchão, tá no nível 10. Aí você desliga, você não perde mais. Então, beleza. Awakening do Berserker. E Awakening Corsair Improvement. Então, melhoria na Awakening do Berserker e na da Corsair. E é isso. Então, basicamente amanhã chega essas paradas aqui no Global Labs. Mas, poção de HP MP no inventário da família, muito bom. Também dá para registrar no mercado, excelente. Investir em node, se trocar de personagem, legal pra caramba. Realmente facilita. E manter o nível do node, mesmo depois de você retirar os pontos do node, também legal. Mas, obviamente, né, pessoal? Isso aqui acho que só funciona o buff se o node estiver ligado, né? Então, tem que ver isso aí. E também melhorias nas classes, sempre bem-vindas. Aí, do update de amanhã nosso. Se não... Esse daqui, né? Então, tem aqui as melhorias na Sala Marge, né? Então, o tempo na Sala Marge. Então, vai ter mais Sala Marge e mais tempo na Sala Marge. Terra de Lukita. Já está no Global Labs. Um novo tesouro, também do Global Labs. E... Esse aqui é o tesouro Covil do Crocodile, né? Que virou o ninho do Crocodile. Aqui é como ele funciona. Você escolhe o cavalo que você quer andar. Bem, bem legal mesmo. E... Está aí a história dos cavalos, né? Para não perder muito tempo. O saquinho que os trabalhadores pegam no node. Lembro de ter visto esse saquinho, né? Ele abre e tal. Vem várias pedras preciosas. Mudou o... Pois, o devoreca. Ou a função contra-f, né? De encontrar meus itens. O atalho, né? No caso. Melhoria de não encontrar os NPCs próximos. Também está aí. E acho que esse é o guia, né? Que eles falaram de update, upgrade dos itens. Eu acho que é isso, rapaziada. Então... Então... Amanhã tem bastante coisa chegando no BDO e... No Global e para a gente também. Então, para quem estava aí esperando as poções... BMP, BMP no inventário da família. Chega amanhã no Global Labs. E provavelmente chega na semana que vem para a gente. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão para a Gi. Um abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa as notificações. Deixa o like. Deixa a curtida. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E do que está chegando de novidade no BDO. E é isso aí. Valeu. Falou. E eu fui.